Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. O som do estádio está bom, as duas torcidas agitadas. Quase tudo pronto para começar o jogo. O árbitro está esperando dar o horário. Agora sim, ele zera o cronômetro, vai autorizar o início do jogo. Olha que boa a troca de passes, se manda para o campo de ataque. E aí na base do lançamento. Parte para o campo de ataque. Foi boa a bola, hein? Voltou para fazer o corte. Lançamento foi feito. O toque foi bonito. Se manda para o campo de ataque. Aí é que é o perigo, ó. Abriu o espaço, mandou a pancada. Para o gol! Gol do Internacional! E aí E aí E logo no... Fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo. Para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vem a marcação em cima dele. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Ábila. Thiago Galhardo. Se manda agora pelo lado esquerdo. Foi boa a bola, hein? O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Foi falta em cima dele. Foi falta em cima dele. Bola esticada. Bola esticada. E o árbitro apita. Fim de jogo.